O Internacional treinou nesta sexta-feira e continua sua preparação para o jogo contra o Goiás no próximo domingo às 11 horas da manhã. Com o Palmeiras abrindo 12 pontos em relação ao Colorado, a chance de um título no Campeonato Brasileiro neste momento é de 0,8%, o que dá para dizer que o Inter não vai ganhar o título neste momento. Porém, para conquistar uma vaga na Libertadores, restam apenas duas vitórias. O Inter já pode iniciar sua trajetória neste próximo domingo fazendo 3 pontos contra o Goiás. Porém, neste momento o Inter ganha um desfalque de última hora. Um desfalque que inclusive pode ficar de fora de todo esse resto de Campeonato Brasileiro, ficar fora dessas últimas 8 rodadas deste Campeonato. Além disso, também eu quero te explicar como é que está a situação do Vitão, porque o presidente Alessandro Barcelos deu uma nova entrevista falando como é que está a negociação junto ao Shakhtar Donetsk. E também quero te falar sobre Felipe Machado, volante do Cruzeiro, que neste momento era alvo do Internacional para 2023, porém, acabou o negócio melando e eu vou te explicar por que os principais detalhes de por que ele não virá para o Internacional em 2023. Então, só antes de começar este vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Vamos começar então aqui com as principais informações no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito este vídeo aqui a chegar cada vez nas pessoas. Ajuda muito no desempenho e na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se você está chegando aqui pela primeira vez ou se você já assiste os vídeos, porém, ainda não se inscreveu, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então, não perde tempo e adquira aqui no primeiro link da descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional aqui desta sexta-feira. O Intra que treinou pela manhã no CT Partigante, continuando a sua preparação para o jogo contra o Goiás no próximo domingo. E o técnico Marmenezes já começa, inclusive, a preparar a equipe, já começa a ter uma tendência de escalação. O Wanderson que treinou hoje, por exemplo, normalmente junto aos titulares no gramado, é um cara que vai ser relacionado, porém, deve iniciar no banco de reservas. Além disso, o Daniel é um jogador que estava com trauma no olho direito, acabou num treino sangrando o olho do atleta, mas está totalmente bem, está recuperado, está treinando também de maneira normal, porém, deve ficar no banco de reservas, já que o Keiler é o novo goleiro titular neste momento do Internacional. Além disso, também eu quero te falar sobre o René. O René ficou na academia no dia de hoje, não participou da atividade. A tendência é que não é nada grave com o René, não tem nenhuma lesão, não está no departamento médico, é só estar fazendo regenerativo para melhorar a questão física, mas é um atleta que vai ser titular contra o Goiás e não tem nenhum problema quanto a essa questão. Porém, a gente recebeu uma péssima notícia no dia de hoje, uma lesão que eu acho que ninguém esperava, porque foi um atleta que jogou os 90 minutos, parecia estar jogando mal, não sentiu em nenhum momento, porém, tem uma lesão constatada, que é o zagueiro Gabriel Mercado. O Mercado tem uma lesão na panturrilha, e essa lesão na panturrilha vai fazer ele ficar de fora por três semanas, ou seja, o Mercado vai perder, a partir de agora, todo esse mês de outubro, perde todo esse resto deste mês de outubro, essas três semanas de outubro, e também perde, certamente, a primeira semana de novembro. O que significa que o Mercado vai ficar de fora, pelo menos, de cinco a seis jogos desse Campeonato Brasileiro. Isso só da lesão recuperada. Depois ele ainda tem que melhorar a questão física dessas cinco semanas que ele vai ficar fora. Ou seja, existe grande possibilidade de Mercado não atuar mais pelo Internacional nessa temporada, nessas últimas oito rodadas do Campeonato Brasileiro. Jogador que tem contrato acabando em dezembro com o Internacional e ainda não teve uma renovação, porém, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, é uma renovação que vai acontecer agora, no final dessa temporada. Com essa lesão do Gabriel Mercado, e esse foi até o motivo que fez o Gabriel Mercado ser substituído no jogo contra o Flamengo, porém, naquele momento, não fizeram nenhum tratamento com o Gelo, ali dentro do banco de reservas, então, parecia que estava saindo só para uma opção técnica, mas não era. É porque ele realmente estava com um desconforto na panturrilha. O Rodrigo Moledo deve ser o novo titular da posição, juntamente com o Vitão, que deve fazer uma dupla de zaga nova agora no Colorado, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar exatamente sobre o Vitão, porque o presidente Alessandro Barcelos é uma nova entrevista, falando novamente novas detalhes sobre como está o Vitão. Lembrando que o Vitão, primeiro, ele confirmou novamente que o Vitão não tem um passe fixado, ele veio de empréstimo para o Internacional por uma temporada e meia, ou seja, até julho do ano que vem, porém, ele não vem com um passe fixado. Nenhum jogador que veio da Ucrânia, Rússia, veio com um passe fixado. Ele, juntamente, veio com o Van Nesson, veio com o Depenha, veio com o Alan Patrick, veio com uma série de outros atletas que vieram da Ucrânia. Porém, todos os jogadores, por exemplo, o Depenha tem contato terminando, o Van Nesson é obrigado a comprar, o Alan Patrick já veio de maneira definitiva e o Vitão foi o único atleta que veio realmente por empréstimo, só que sem passe fixado, ele não veio com um passe fixado. O Inter teria que determinar com o Shakhtar agora esse passe. De acordo com o presidente Alessandro Barcelos, o Inter está trabalhando, a direção está trabalhando, está negociando com o Shakhtar para ver se consegue uma melhor negociação para conseguir contratar esse jogador de maneira definitiva. Só que, como eu falei anteriormente, o Shakhtar é um clube muito chato de se negociar. Ele valoriza muito seus jogadores e já ficou muito bravo com a situação na Ucrânia que fizeram ele perder diversos jogadores. Hoje, o time do Shakhtar do Nesson é um time comum, onde, antigamente, era um time muito interessante, porque tinha uma série de brasileiros bons de bola, tinha diversos jogadores interessantes, como, por exemplo, o TT, que era um jogador bom, o Alan Patrick era titular, o Smiley, o Vitão. Tinha uma série de nomes brasileiros que faziam o Shakhtar, inclusive, chegar sempre nas oitavas da Champions, e agora não tem mais essa qualidade toda. E isso fez a direção de Shakhtar ficar muito indignada. Por isso, a negociação, nesse momento, está muito difícil de acontecer. Porém, a direção e o próprio atleta querem permanecer no Internacional, porque o atleta não quer voltar para o Ucrânia, em função de todo o conflito que acontece por lá, com a ameaça de uma bomba nuclear que a Rússia pode largar. Então, o atleta não tem a mínima vontade de retornar para aquele país. Porém, nesse momento, o Inter está tentando forçar uma negociação para conseguir comprar o Vitão de maneira definitiva, tá bom? Passando para mais uma informação, eu quero te falar sobre o Felipe Machado, que era um alvo do Internacional para 2023, um volante, cria aqui do Rio Grande do Sul, cria do São José, e era um alvo que a direção tinha para o Internacional, porque era um atleta que tinha contrato terminando no final dessa temporada e poderia vir de maneira gratuita. Inclusive, foi um dos destaques do Cruzeiro nessa CDB, nessa grande campanha que o Cruzeiro fez de volta para a CDA. Só que, no dia de hoje, o Ronaldo Fenômeno, juntamente com o Cruzeiro, anunciaram a renovação de contrato do Felipe Machado até final de 2024. Ou seja, ele renova para mais uma temporada. É um jogador de 26 anos de idade e é um jogador que, a partir de agora, com esta renovação de contrato, não vem para o Internacional, porque a ideia do Inter seria trazer o jogador para compor o elenco, não para ser titular. Porém, como eu falei anteriormente, acabou de ter essa renovação de contrato. Então, nesse momento, deve ser um jogador que não deve pintar no Internacional para 2023. Lembrando que o Inter procura pelo menos dois volantes, dois jogadores de abertura de meio campo, porque o Jony pode sair, o Liseiro pode sair, e também o Edenilson pode sair. Agora, com essa lesão do Gabriel, o Inter perde cerca de quatro volantes. Então, a direção vai contratar até mesmo dois jogadores ali de meio campo, de segunda função de meio campo e, pelo menos, mais um camisa 5. Ou seja, na próxima temporada, a gente vai ver se o Internacional trazendo um pacotão nessa posição, porque vai ser algo necessário, porque o Inter vai perder atletas para essa posição neste momento, tá bom? Então, basicamente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Inclusive, deixe aqui nos comentários, em função de todos esses volantes que o Internacional não tem nesse momento, qual é o volante que tu contrataria para o Colorado, tá bom? Vou finalizar por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com novas informações do Internacional. Não esquece de ir no primeiro link na descrição e conferir o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e fui!